Você deve jogar com amigos cara, todo mundo joga com amigos velho Ninguém joga sozinho galera, normal isso, tem que encontrar sua galera Vamo ai pessoal, vamo fazer o seguinte ó Vou fazer a smoke do Chaves O urso faz a smoke da ligação pelo fundo e vai 3 escadas galera Eu vou meio 3 escadas pra plantar C4 Eu vou esmocar a do Chaves e vou pegar 2 por cima Se eu morrer plantando, eu vou cobrar o couro Bora, bora, bora O cara vai plantar no smoke, eu vou cobrar a couro Diretão, diretão, da escada Manguei uma Manguei uma escada pra vocês ainda Manguei uma escada alta e uma meio Ligação tem um Fundo tem um Fundo tem um Batei cimento Alguém marca a costa, marca a costa que tá na geladeira Tem um bombe Bombe morreu Tem um costa, tem um costa Tô muito cego Tem um costa, costa Começo cada um Vamo matar do fundo primeiro Bombe antigo, bombe antigo Terroristas Tô ai Cheguei a acertar HS nesse cara de ligação ainda Se eu fizer GA vou praticar na ESEA Cara, não é uma coisa garantida Fazer GA não necessariamente dar ESEA pras pessoas Mas nos últimos dois ciclos a ESEA tem ajudado a GA com isso Todo mundo que fez GA teve ESEA Tá, e inclusive dá pra entrar na GA pra terceira temporada Da escada galera, deixa eu colher Da pra entrar na GA Porque o próximo temporada começa dia 1 de junho Aproveita galera Fazer 1, 2, 3 Peguei a escada Tem um buraco Marca a escada alguém Marca a costa alguém que eu vou mandar Buraco Nessa hora tem que pensar o que pode tá errado com você galera O errado que pode dar errado pra mim agora é um cara que eu vou passar do fundo Liga, desceu a escada aqui Tá atrás da smoke Passaram os dois ai Tem ela ali Tem ela ali Tem uma rajadona ai parceiro Nada Desceu a escada não Marca não vai ter então Vai ter escada Vai ter escada Liga tá ai ainda Que boa Tá muito ruim quando só tem um pezinho do cara aparecendo Bargão Caiu Laca Não tem pause Não tem pause não A gente aqui é com B1 essa galera B1 hais com B1 A gente aqui vai B1 Dá pra escrever assim lendário A GA custa 60 reais por temporada A GA custa 60 reais por temporada A GA começa dia 1 de junho Daqui a pouco vou falar sobre ela Passou um buraco É meu Teco aí meio, galera Pode complicar pra mim agora, continuar ali Mantenha o fundo Ó, cuidado que pode ter subido a escada aí Não levei, cuidado que pode ter subido a escada Vamos botar a escada então Colocar um em cima Coloquei buraco e entrou no meio Pode ter torre nova, pode ter torre nova e torre antiga Vai ter costa aqui Vai ter costa Vai ter fundo pra mim Vou explicar pra vocês sobre a já depois Liga a TR Liga a TR Liga a TR Nossa, esse cara surgiu do nada Acho que ele tava no buraco Ele já tava, acho, dentro dela Sim Vamos aí, hein Vamos entrar lá do Nip aí Um fundo Que esmoco aqui de cima Indicada Ah, FPS 40 Ó, pergunta do Gast Ele vai ficar em desvantagem aí na GA Se ele... Só tem FPS 40 Vai ficar pra jogar Vai ficar, cara FPS 40 é difícil Mas até ele aproveitar as aulas pelo menos Calma, calma Posiciona aqui o... Lembre-se Vamos fazer as smokes aí do Nip Vamos fazer um minuto por aí Dá uma mirada aí antes Então É uma rodada É, então posiciona esses smokes aí Um minuto a gente faz Vou gastar minhas bungs Já porque eu vou gastar depois Não, mas né Depois eu volto então Você tem que bugar, hein O LMZ bugar depois Acho Enquanto eu não tenho tempo de smoke Vou dar um strafe aqui Pra garantir que a gente não vai morrer smokando Meu Deus, já posiciona um minuto, hein Tá aqui já, tá indo no fundo 1, 2, 3 e... Bora Baga pra gente ali, BC Vou entrar meio Vem pro buraco, vem pro buraco Meus dois Paguei uma, paguei mais uma Deslocaram fundo 4 Céu 1 Tem um céu Morreu o céu Peguei céu Peguei céu Tem um dedo bom Tem um dedo bom Peguei o bom Peguei o bom Fundo pro buraco Estou bem em costa Quase é meu Eu matou o buraco Peguei, peguei Ligação nada Quase é meu Sua ligação até é minha Liga, 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 Liga Tem um skado Nada costa Ligação 1 galera Nada costa Trás do bomb Trás do bomb Trás do bomb Fora Fora Trás do bomb ainda Trás do bomb Trás do bomb Sonny Você conhece alguém que dá aula de CS? Eu dou aula de CS Guilherme Xepa, na Gamesacad pode agendar as aulas, meu trabalho tem várias escalas Eu vou explicar daqui a pouquinho, Guilherme, mas as aulas são por vídeo, cara Você assiste conforme você puder, velho Tá, todas as atividades que a gente faz aqui, que tem teoria, são todas gravadas Tá, e os treinos, eles tem alguns horários fixos Aí você tem que ver se pode participar ou não, dos práticos, né Dá pra filmar, cara, esse cara O eco dos caras, vamos fazer a escada rápida aí, o eco deles, acelera, acelera Não, mira fundo pro Aboz 5 Tá Acelera a escada, galera Não vi nada a ligação, não vi nada a bomba e cair, hein Cush B1, vou marcar a escada já Liga a escada, liga a escada, liga a escada Escada, escada nas costas já, velho Escada nas costas, galera Isso aí, mano? Dois, 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 já tá na boca, já, já passaram a primeira maneira Mais um, mais uma escada Quando for assim, nem desce o outro escada, fica esperto, velho Liga a escada, liga a escada Liga a escada Liga a terra Faltou alguém me avisar que os caras já poderiam estar em cima desse jeito, velho Eles poderiam não ouvir Daqui a pouco eu explico mais sobre a Jai, galera, que quiser participar Daqui a pouco eu sou, gente Vamos entrar aqui no game primeiro Bom, o... Cês ouviram que tava a escada, não ouviram, não? Sim, eu falei Então, já desce, só um cara descer, velho Deixa só um cara descer, marca comigo Ou smoke, eu já aviso que vai descer Eu fico pego de surpresa ali Bom, vamos fazer o seguinte Vamos fazer três escadas rápido agora, essa Um vai fundo, smoke Ah, esquece o fundo, esquece o fundo Vai três escadas rápido aí, vai três escadas Desce lá, esqui Ah, esquece, esquece Vai dar certo não, vamos fazer entrada B1 Vamos fazer entrada B1 Quem caiu aqui? Foi o LMZ? Vou mandar uma escara e a gente domina, urso Vou dominar uma escara que a gente domina antes Pera aí Esmocar ou avançar aqui? Tá, pera aí Se eu faço aqui a escara, vamos sair agora Se eu faço aqui a escara, deve ter ido Voltamos, vamos dar uma escara, vamos dar uma B1 Ah, mas na mão no começo Calma Hoje sim que eu vou deslocar abaixo Vamos entrar abaixo galera, vou deslocar a minha Bangite vai entrar em Tá até com o Teco, um por cima, um por cima Tá com o Teco lá Até costa, vamos voltar, vamos botar B2 ainda, tá? Sim Voltar ali então Flamengo Desce cara, desce cara, desce cara Aproveita, corre, corre, corre Atrás do bomb 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 Buraco Vem vem Tô indo, calma Tô indo, Téc Téc Téc, liga a som Liga a som agora Liga a som agora Boa, o câmera não diga agora Liga, diga Não tá escondido É um Téc 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 Botei Tô indo bombeiro Tira a cara pra ali Vai CT, vai CT Tô escutando a parede, fica no fundo Tira a cara Fundo ainda Ah, nois G5 Boa Nois Voltou a M1 Tira a voz pra ele, peraí Segura aí Ó, a partir de agora acho que não tem mais eco deles, hein, velho Se é 6 não Se é 6, eu não tenho mais Vamo lá, devagar, hein Vamo fazer a entrada da NIP depois, cara Vamo rodar aí Eu vou rodar aí Faz o... 30, 40 segundos a gente faz Tá, vamo rodar bastante, velho Eu vou ter que ficar a escada Porque eu não tenho... Você vai dar 6, caramba? A do NIP, 30 segundos a gente? 30 segundos só Combinei a B1 aqui já, antes Tô marcando pra cima Tô marcando o fundo aqui Tô marcando o fundo contigo aqui, Dessun Tô marcando o fundo aqui, Dessun Tá, tô marcando o quarto aqui pra você, cara Bom dia Já vai fazer em quanto? 30 Um B1 me viu Aqui eu só tô querendo chamar a atenção mesmo, galera Não tô me interessado se vou conseguir pescar ou não Tô botando escada já Tô botando B1, quer dizer Dá C4 aí que é, Esk Não vai perder contigo não Aliás, é o RMZ que mais escada, não é? Eu tô indo já Vem pra cá então, Esk É que ele tá sem smoke, velho Vem pra cá É sempre eu que tá ausenciando Sabe fazer a smoke dele ou nem Esk? Qual que ele faz? Smoke da direita do Bomb, acho Dá C4 aí, dá C4 aí Não, C4 é com o Esk É Liga Posiciona o Esk Posiciona o Esk Posiciona o Esk Vamos fazer antes já Trinta, galera Não, C4 é com o cara que banga o Esk Posiciona aí Você tá fazendo a esquerda do Bomb, Esk Tá, tá Prepara, trinta segundos, velho Depois banga duas por cima, Esk Vem Um, dois, três e... Bora, Esk Bora, Esk Bangar uma tabelada ali também Tô cego Tô cego Entrei um B2, passei um buraco Tem um em cima do vagão no bombeiro Tem um em cima do vagão no bombeiro Ah, um em cima do vagão e outro no bombeiro Escada Tô no bombeiro Tô no bombeiro Tô no bombeiro, do lado do bomboa Pegou C4 ficou, hein Pegou C4 Ou morreu Tem, tem no fundo, velho Morreu Valeu, valeu, valeu Vamos fazer mais rápido dessa O fundo não se mexeu, viado Mal minha, mal minha Não consegui encontrar o cara do bombe, velho Não fiz uma movimentação muito boa, não Eu drogo uma pro elemizão Eu quero, hein É que se eu for da escada eu tenho na geladeira Vamos fazer do nave agora Vamos fazer do nave Vai o G5, B1, junto com elemizão Com a C4 Nós três fundo Pra direita lá, lembra? Vai Vamos fazer do nave Pra direita? É, pra esquerda quer dizer Smoking pra direita Cuidado com o rush deles fundo, ó Põe a mira aí já antes Vou bugar, vou bugar, vou bugar Vamos devagar, vamos fazer devagar essa Relaxa, Us Flash fundo Batei no fundo Batei no fundo Peguei Mais duas Tô martando aqui Ah mais um Melado, melado Desmultou Não instalei, vai Tá melado Batei o fundo, tô pegando o fundo, galera Smoking Tô pegando barba Tão caindo barba Tô pegando barba Tão caindo barba Tô pegando barba Tão caindo barba Tão caindo barba Agora, um no B, um no B, passei, passei galera, é um B2, eu tenho um C. Mas tem um aí, só tem um aí, só tem um aí. Vou entrar acima então, vai aí. Entraram de cima. Entrei aqui. Só tem um aí por enquanto, galera. Pobre clear, pára bom. Plantando pra base aberto, foi, na direita. Tô escondido por enquanto, vou esperar um pouco. Tá. A gente tá comendo base, tá comendo base, vamos dizer. Vai ter ligação, eu acho. Tem um em cima, tem um em cima. Ligação, ligação outro, ligação outro. Liga, tá. Fechei costas dele. Vai de não, vai de não. Vai de não, né? Vai de não, né? Tem AWP, pega AWP da frente. Boa galera, bom round, bom round. Quantos grandes estão agora? Pouquíssimo, nem quantos. Pouquíssimo, tão quebrado. Dois eco deles. Não, a gente fez sete. Vou abrir o meio, vou abrir o meio aqui. O G5 vai abrir meio, dá uns tiros, já vamos fazer um anti-B1. A gente fez sete. Ganha um round, reseta, tá ligado? Reseta. Agora eles voltam a ganhar como se tivessem perdido o primeiro round. Vamos, vamos fazer um anti-B1, essa chega aí. Pode vai ser. Tiago B1. Isso mesmo, a Link perguntou sobre o código da ECEA. Você vai receber um código que não é meio simples. Tô virando de cima. 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 Liga-3 que ligou. Plantando aqui já. Opa, operado! Opa, o u- Fô pro fundo serão do guarda explica no ar de cima. Liar, mas eles lá. o prima dele, eu tô logo não pro fundo. Os dois ligados. Mais um LGT ratio, com certeza. Um pro fundo, outro no Liga-3. Vai cair. Fecha eles. Vamos lá! Foi ruim ai vocês perderem as armas ai galera, tinha que ter vindo lá com o pabionca Vamo fazer três escadas rápido, eu meio, um fundo, três escadas, rápido Um fundo Três escadas galera Vai, tem uma escada Eu acho que acertei o meu aqui, Fanny, se quiser entrar Peguei duas escadas galera, uma Peguei duas escadas Peguei, Fanny, acertei, procurado Tô geladeira, não peguei Um fundo da WP Peguei escada Volta bem um pessoal, quer voltar bem um desses dois? Sou bem de novo Voltaram? Drop no bomb em, melhor voltar Drop no bomb Eu acho que não vai ter ninguém ai, entra bem, entra bem rápido Pode entrar Vai Vai o resto, confira aqui Não tem muito o que eu fazer galera, agora eu depidi dos caras, então vou ficar marcando escadas pessoal Vou dominando Vou dominando pela... Vou costas depois, tá? Tem um Niga Tem um Niga em cima, em cima, com ele em cima, já com ele Tem um Niga em cima, com ele em cima, já com ele Vai no costas galera Tem um Niga e com ele em cima Tem um Niga em cima, já com ele em cima Vá no teste Tem um Niga em cima, já com ele em cima Não morre Vê se eu baixo o outro Ai cara, eu volto em cima velho Ah, que nem é bom velho Tem uma volta em cima velho Vá no zéque Valeu, valeu, valeu O bombeiro ali tomou... Aquela banca do bombeiro ali foi bom, cara Só que ele soltou o dedão cego mesmo Largou cego? Que droga Ué, você dropa um pro v5 ai Alguma coisa Vê se tem aí Compre esse moco pra fazer do NIP de novo, galera Vamos fazer do NIP rápido essa Eu tenho, eu tenho, vambora Eu faço aquela, né Como que é, como que é? PIP, vai escada você, eu acho Agora é o tempo Vambora Eu soubeu, eu soubeu Eita Tirado um strafe antes igual eu fiz na outra Quatro Quatro Quer ir fundo ou vamos botar a casa branca de B1? Cara, a casa branca já foi dominada Então vamos dominar também Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu É, ele sabia, né Ele viu, tipo, ele viu que tinha um bombeiro, tá ligado? Ele já meio que sabia que era aí Quantas vezes a gente ia fazer a do NIP dele? Ele malutou e ganhou ali Mano, eu tava precisando te dar pézinho, meu mano Acelera B2, galera Acelera B2 pra plantar, tenta plantar Escada e meio, tenta plantar Vou smocar uma não, Chaves Tanto é bom, velho Bom, eu podia vir bombeiro aqui, meu Melhor Dois ligas, dois ligas Dois bombas Tentei, moleque Hum Os caras não tem muito sem querer Não tem muito Vamos entrar na B1 aí, galera Fazer aquelas duas flashes lá, quem sabe? Uma... uma amassada Tô sem granada, hein 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 Vai os quatro pra lá, então Vai os quatro pra B1, então A hora que vocês forem entrar, eu faço uma smoke aqui Eu vou ver aquela entrada na B1 aqui, cara Vou smocar uma mais ou menos no bagão ali Vou mangar aquelas duas vão entrar Descima pra mim e eu, velho Calma, calma, calma Descima pra baixo Tá, a hora que vocês forem entrar, eu faço uma smoke aqui Mocou cima também, ó Tem dois B1 Ele tá acima lá recuado Acima recuado Sim, deve ter um power ali embora Vai me delicar Vou jogar aqui V sugar, vocês avisos Vou fazer uma smoke pro fundo Pera, pera, então Pera aí Verão Boa, então Vou pegar uma Calma aí, vamos dar aquela outra Calma, calma, calma Está aí Seu meu bagão consegue Seu meu bagão consegue Seu meu bagão consegue Boa, ele vai Boa Vai com a briga Vai com a briga Vai com a briga Bater liga Bater liga Bater liga Vou comer liga Bater liga Comi, comi tudo A aí Comi lão Você tá aberto aqui Que é foda, né? Eu guardo Tu inova nada Não vou atrás não, porque eu tô sem grana pro próximo É, vamo devagar, vamo na cautela Eu tô só CT Não, só CT já vi, só CT já vi Pode ter costas aí Pode ter tipo Pode ter casa, cuidado Vou descer a escala pra ter que desenvolver a terra Ah, casa, casa, casa Aqui o fundo É a falha Cara, vocês acreditam que eu tava sem pistola? Não Acredito, você comeu tudo, velho Não duvido não Se você comeu tudo, eu não duvido não Ai, comeu até a pistola Ai, comeu até a pistola, negão Cê é louro Vamo aí, três escala de novo Vai meio pra gente, elemizão Banga pra gente, eu vou descer a escala de AW Um fundo Eu não tenho bang, cara Eu bango, eu bango, eu bango Tem smoke? Tem um outro Vou fundo então, cara Qual smoke? Smoke e ligação, se o que puder Calma, segurei, segurei Peguei agora Abastou fundo, dois, 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 dois Voltou, voltou Zero Voltou de fundo Zero, voltou A gente vai avançar fogo Vou desbloquear na frente da liga Voltou, voltou Vamos plantar no Chaves, hein Vamos plantar no Chaves Vamos plantar no Chaves Bangamos na frente do Chaves Bangamos na frente do Chaves Bangamos um buraco agora, sim Plantei, plantei Plantei, plantei Torre 1, torre 1, torre 1 Torre 1, torre 1, torre 1, acertei peste Primeiro vagão, peguei Clicou, 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 pera Não tá, não tá, não tá, não tá Coças, 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 coças Ah, posso marcar costas Passou de todos os lados Passou o nome de assim, porra Será que dá? Valeu Quase, quase, mandou bem Faltou a gente marcar a escada costas, cara Ah, se eu ia marcar, mano Na hora que eu acertei o clica sai correndo Eu já ia ter marcado um pouco Eu também, eu também ia fazer a mesma coisa que você Tem uma pirada no fundo ali, né Vai, mora Eu tô, é Alguém de droga Pô, vou esmocar aqui, vou puxar meio essa, hein Faz um rush aí, velho Dois escadas e vai 2B com a C4 Vou fazer um fakezão Vou entrar meio contigo, viu Vou entrar meio contigo Tá, eu de 5, meio Vai eu de 5, meio Vai eu de 5, meio Um fundo e 2B1, então, cara Esquece a escada Eu vou... Vou fundidão aí Acertei, acertei, sim Pode confiar Mandei as duas Alguém errou Acertei, acertei, parceiro, vem Clicação, matei Clicação, matei Vou pegar uma bomba Sina o bomba, sina o bomba, sina o bomba de 5 Ah, tô mirando não Eu passei o bomba antigo aqui, velho Tomar CT, moleque Nem sei que eu fiz Tem um liga CT também, cara Tem um liga CT Vou pegar a liga, vou pegar a liga Calma aí Costa, costa, afunda, eu acho, galera Peguei liga Tá afunda esse cara, afunda a W Vem, vem, vem Vem, vem, você bate Funda ou só CT, sei lá, cara Eu morri na frente do bomba Só CT ainda, velho Só CT ainda, velho Só CT, eu acho Só CT Só CT Ah, esse armário foi lindo demais, moleque Cê é louco, velho Muito bom passar a CID assim PUSH, PUSH, PUSH Mano, 5 dias treinando essa smoke, velho Até que enfim deu certo, velho Não, não, entrou lá no fundo, velho O que que faria? Bom Deu um baixo, então Deixa eu comer um soccer Cargolho Ooooooo, vou livre ali também Vai, manda a frente lá, gente Cara, cê só faz essa, né, cara Tomara que os caras saibam e te dão bala na cara agora Eles vão saber, cara Com certeza eles vão saber Cê só faz essa Que que cê vai fazer? Tá, montando Não dá pra frente Não dá pra frente, não tem nada Cê zoa na cara de Paula mesmo? Eu vou dar risada Sim, bang Tem alguém da foda já Tá ganhando A vida é onde é que cê vai morrer, ué Vou receber Vou ficar no back pra ligação pro V1 Cara, provavelmente vai ser V1, velho É, eu vou segurar o G1 pra atacar no moment É, eu vou segurar o G1 pra atacar no moment O bang lá É, eu ganho também aqui, tá Pokémon na Liga TR, hein Eles vão conseguir Eles vão carvar vários aqui, mas vão carvar vários também Não tem a arma 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 Na frente da ligação Não consigo acertar Comeu a ligação Comeu a ligação Eita Cabe a bala, cara Esses caras? É, amigo Ficiu os caras da hora, filho Já perdi duas vezes Ficiu pra esses caras, velho Um eles foram B1 assim E outro eles estão agora Pô, os caras enfileirou... Não, faltou você acertar a smoke, RMZ, cala a boca. Eu acertei a smoke ali. Cala a boca, esqueci a smoke do nosso bombo, velho. Toalete? Toalete? Faz aí, faz aí, faz aí. Minha B aqui, o cara que vai entrar. Tem um fundo aqui. Eu acho. Fora, tá dando bomba. Flash V1. Cê não deu, cê não deu, traga não bate. Simão, simão. E HS não cara bomba, bomba toma HS1. Tem um bombeiro mostrando a porta ainda, cara. Ah, tá descendo. Rampa, rampa aí. Pega a rampa 1. Vou guardar a corrente, velho. Vamos, vamos, vai. Cê não tá voltando aqui, velho. Tão descendo o bombeiro, cara. Cuidado aí, o desenho meio. Fiquei cuidado do fundo aqui, velho. E aí? Por que que esse cara tá fazendo esse AK, velho? A gente sempre pegou um AKzinha ainda. Mano, não faz sentido algum cara, não é brincadeira. Tem AWP? Não, né? Cara, acho que é o marotão bom. Tô morrendo de V1. Onde você tá? Você tá acima? Vai ser aqui ó, cara. Tinha muito aqui. Eu não acredito que vai ser truando de novo. Cara, vangar vários aqui. Não passou ainda. Mas agora é truque. Eu tô de GTR, alguém vó? Eu entrei, eu entrei, eu entrei. Vê fundo então. Puta, tem um aqui, cara. Toma ali. Vem em casa então. Aí, tá voltando liga, voltando liga TR. Tem um pra baixo TR na liga. Ah, C4 tá com ESC aqui na V1. Só tinha um só, cara. Tô buraco aqui, velho. Iluminação, velho. Tá. Bang meio. Bang meio. Mundo clear, vai entrar meio mesmo. Onde você está, velho? Segue o meio. Meio vai entrar meio, tudo assim. Vai aqui é V1 também, velho. Uns cinco de galera. Tem uma geladeira. Pode ser B1 ainda, galera. Não sei. Putz. Pera. Pera. Não, tá droga ainda. Não, tá droga ainda. Passando agora. Liga TR, ainda agachadinho. Apareceu, entrou. Boa. Tem um lá. Tem um baixo ainda. Avançando um, avançando um para pegar ramp, eu acho. Tem um aqui. Ah, tá comendo. Acaba a bala dessa Five Seven, moleque. Tá no vazio. Porra, velho. Porra, dei realmente num cara ali, velho. Tem um, tem uns cinco de HP, cara. Olha o cara ali, velho. Não sabia essa parada. Você viu? Caralho, tá parecendo Resident Evil aí dentro. Tem bomba na B1, velho. Vou fazer o Coringa lá, hein. Vou fazer o Coringa lá, hein. Vou fazer o Coringa aí. Tô dando a ligação pra volta do B1. Tá. Vou acertar aquela de boca lá. Vai, F1, Lowe. Vai, F1, Lowe. Vou pegar pra você lá. Até agora não tinha ninguém hoje. Então eles, não. Eles nem viram essa flecha aí. Tô morrendo. Aí caiu, porra. Deploying Flashbang. Pagaram a B1, tô cego. Porra, por que que volta não volta? Tô no B1. Tô na baixo, rapaz. Tem big ATR. Tem big ATR. Volta, volta, volta. Tô lá. Pagaram o cara. Tô cego. Nocai a escada. Tinhou na casa pra escada. BTR. Tem big ATR. Se vai tomar uma escada desse jeito, entre vizê, pra gente se... Tô vendo, relaxa. Opa, nocai só o nariz. Tem big ATR. em cima tá aqui em cima tá aqui em cima tá aqui tá aqui vai entrar a terra tá aqui em cima tá aqui vamos lá em cima o vídeo tá no 5 isso é a gente não senta no 5 no 5 que eu tô agora Passou óbvio, passou bah ct Pegou, o outro não vive Mocou bão baixo, acolou bão baixo Passou bão, buzzing, aqui Dentro do bomba está bem, dentro do bomba está bem aqui Dentro do cima, dentro do cima, fala Tá lá atrás, porque eu não tenho Tá, tá na direita do bomba ai Nossa Ah, mas desceram uma O LMZ não pare de falar, se p***, eu tô pensando o que ele tava falando. Cara, eu não tô escutando o LMZ, velho. Será que ele tá mutado? Aí de nada é pra ver que eu me enrova. Cara, o LMZ tá mutado pra mim, velho. Não sei porquê. Tá nada, velho. Agora que eu desmutei ele, velho. Nossa, eu desmutei ele agora. Não gosto dele, velho. Não tem problema. Agora que eu tô vendo aí. Eu falei, mas eu não tô escutando o LMZ, cara. Granada. Flashbang. Esse é o CT, hein. Flashbang. Tem liga. Só o PZ. Olha abaixo, ele tá olhando cima. Granada. Passou cima agora um. Uhum. Descubra o flashbang. Colocando o gobeiro. Colocando a bomba. Colocando a bomba. Pode entrar baixo. Tô ecoando, tô ecoando pra gente pra baixo. Tipo, cima entrou já. Peguei um baixo. Outro cima, caiu o bomba. Mais um. Comi no smoke dele. Ai, ai. Atrás das bombas, atrás das bombas Ah, não pava, não pava, atrás das bombas Atrás das bombas Atrás das bombas tem um, o outro tá vazio, eu acho No meio do bomba No meio do bomba e atrás das bombas Atrás do pava, atrás do pava isso Atrás do pava ainda, cara Ali embaixo ainda Boa Mandaram o P meio embaixo na esquerda Isso em B1 Os caras, tipo Pegaram a RAB? Eu não achei Não, de boa Pai, não tá lagado a VIRTA aí não? Aqui tá de boa, velho, hoje Lagou esses tempos atrás VIRTA é foda, né, cara De época em época Tô tentando de ping aqui Atrás do pão Atrás da viva Viva Funda um Vejo fundo, vejo fundo, vejo fundo 5 Mais 3, uns 3, uns de coach Boa, tem mais 1, tem outro Um 2, 5 Muitos de 5 Acabou um de 1 Plantando Plantando? Então não ta afundo nada Boa G5 Ah sei lá, vi 50 bonecos pulando Foi em choque Ah só falei que tinha 5 Só falei, quer ficar mirando baixo que eu avanço Vamos lá, vamos lá Vamos fazer uma surpresa Vou pegar uma flechinha pra mirar aqui debaixo Você não tem ali que eu pego Flashbang Pegou Pá Caralho Tem um Liga Tem um Liga Tem um Liga sim Liga ta morte, ta morte Smocaram o fundo pra dominar Vai ser na gente Jogar alguém lá Dominaram o fundo Atras seu, atras seu parceiro Ah ta ai, ta aqui Corredorzinho Deploying Flashbang Throwing Smoke Pegaram um fundo Pode Pegaram um fundo Tem mais, tem mais Mais dois fundos Vai ter uma escada, goste de nível Boa Peguei outro Boa, pegou fundo Buraco, buraco, buraco Um buraco e uma escada 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 Buraco Tem uma escada ainda, esquece do escada Peguei buraco Terminando uma escada Cara, onde ta assim maluca? Tem uma escada Ó ta fundo ainda Ta mirando um para 5 Passou para o 5 agora Na esquerda do 5 ai Vale, ai Na esquerda, esquerda Na esquerda, esquerda Perinho dele ali Perinho dele ali Não to vendo não Você não viu, dava pra ver, eu acho que era o braço dele. Não tava, não. É, era a perna. Boa, bom round de vocês. O cara deu a volta muito rápido da Casa Branca pro fundo, cara, foi mal. Sim. Deu muita jara, Esk. Você virou pra esquerda, o moleque aparece atrás de você, eu vi ele, mas o tempo deu pra eu pegar e... Ai, que fudeu. Ué, acho que o nome de Get Right, sei lá. Pega um pezinho de euro, ó. Hum, eu calei mesmo, hein. Get Right here is where we end this. Onde é só no jogo? Fica pura esmogada. Vou mirar esse passo agora, Esk. Fica já da LP, tec, tec. Pega um flashback. Não vai dar, não vai dar. Vou mirar de trás, né? Precisa avançar pra mirar, viado. Fire na rola! Eles vão voltar. Eles vão voltar, eles viram o tec, tec aqui. Casa, casa veio um. Dois, um, dois, um. Ficou, tô com um fundo. Derramo de um, derramo de um. Dois fundos, entrou dois fundos. Boa. Tinha mais ninguém, eu acho. Tira o liga aqui. Boa, legal pra gente, né? Lá no fundo. Boa, vamo lá, mais um, hein. Mas é uma funda, velho. Tem avisado. Tem avisado um pouquinho. Giggle perguntou se todos os mapas do CSGO são CT. A maioria deles, Giggle. Não consigo te dizer nenhum que seja TR, cara. Nem a das de dois tá tendo TR, como era no ponto 6, cara. Quase, hein? A maioria bem CT, cara. A smoke dificulta muito o jogo, né? Vamos ficar de novo. Vou virar meio, SS. Opa! Não fez alguém. Não, pode deixar o solo ali. Pode deixar o solo, pode deixar o solo. Fogou pra descer a escada, hein? Fogou pra descer a escada, hein? Fogou pra descer a escada, já. Descer a escada, já. Peguei de volta, peguei e já pegou uma gama. Peguei um liga. Peguei um geladeira. Boa, fora. Vai, tem um fundo, tem um fundo aqui. Peguei um geladeira. Vai no geladeira. Tá, tem um geladeira e fundeira. Vai no geladeira, miado, miado, miado e geladeira. Vai no geladeira. Boa, boa, boa. Quem quiser jogar os outros de relação? Não.